Salve salve rapaziada, trazendo mais um vídeo novo aqui no canal, antes de tudo deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí pra gente tá trazendo novos vídeos de standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, a gente bateu a nossa meta aí de 3.800 inscritos, falta poucas pessoas pra gente tá batendo a meta de 4k de inscritos no youtube, então compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal e deixe aquele comentário maroto que eu vou tá respondendo todo mundo, certo família? Rapaziada, no vídeo de hoje, o que a gente vai tá conversando sobre? Hoje, a gente tava lá no grupo, a rapaziada mandou o link do menor lá, o russo, que ele manipula o mercado, certo? Eu sei que essa minha estratégia de farm que eu fiz hoje é meio arriscada, porque já tá 2 dias de manipulação, né? Nem sei se falar manipulação tá correto no bagulho, mas tá tranquilo, já tá 2 dias os caras manipulando o mercado nesses adesivos, né? Eu achei meio arriscado eu ter entrado em 2 dias depois, mas perder gold a gente não vai, porque a gente deixa mofando esse adesivo lá, certo? Antes de eu mostrar aqui pra vocês os adesivos que eu comprei, eu vou tá mostrando pra vocês as duas armas que eu dropei no passe Que uma foi essa Spaz 12 aqui, né? A normalzinha, tá ligado? A grifo, ela é raridade azul, né? Também eu dropei foi essa Spaz Zeus, tá ligado? Que eu vou até equipar aqui Que ela é bonita, mano, ela é bonita, mas como eu não gosto de 12, mano, de Spaz 12, nenhum tipo de 12, eu vou tá vendendo ela mais além Ok? Então, rapaziada, o meu farm que eu fiz foi meio arriscado, tá ligado? Eu tomei uma decisão meio arriscada, mas perder gold a gente não vai, porque mesmo se a gente não consiga vender no valor que tava manipulando A gente espera um pouco aí pra gente ganhar um gold em cima Bom, todo mundo sabe aí que no momento os russos estão manipulando esse adesivo, né? O kitsune Como vocês podem ver, eu comprei 8, 8 os adesivos do kitsune Se eu não me engano, eu comprei cada um por 25 Eu sei, ah, vai ter louco xingando aí, vai ter louco falando, bah, até burro, porra, tu tá usando droga e os caralho Eu sei que eu comprei no momento errado Aí, eu tenho total consciência disso que eu comprei no momento errado, tá ligado? Mas, ele vai subir de novo Porque eles tão manipulando e ainda não acabou Eles vão manipular mais ainda, tá ligado? E quando chegar a hora certa, eu vou vender cada um desses aí por 170 ou até 100 gold Ou 90 de gold Aí a gente vai se dar na fita, tá ligado? Se a gente for no mercado, ele, mano, tipo, vai tá 28,90 Tá ligado? Eu podia vender, eu podia vender Mas pra mim não vai, ó, tô manipulando ali Tu viu que tão comprando com... Ô, mano, tão comprando a full, mano Tô comprando a full Isso que eu quero, isso que eu quero, tá ligado? Pode comprar aqui, mano, compra, ó, vender Nossa senhora, meu parceiro, o bagulho tá louco Ave Maria, doido Mano, deixa o like aí, se inscreve no canal Se tu não se inscrever e não deixar o like e não curtir, tu é corno, mano Tu é corno, mano Tô cansado de dizer que tu é corno Porra, tô irritado já, mano Tô dizendo que meus métodos de farm não dão certo Que eu sou doente, mano O bagulho funciona, pô Eu trago aqui pra vocês o resultado Eu já tô ficando brabo com isso Uma zoeira, rapaz Só um desabafo aqui Mano, os caras tão vendendo a full esse sticker E eu vou vender no melhor momento, tá ligado? Eu sei que é arriscado Tá ali, esse Ó, a musiquinha Pega Musiquinha de fundo Ave Maria, doido Hã? Ó, as zoezinhas são insano, boy Pô, hoje eu tô feliz, hein, rapaziada Mano, tô manipulando pra caramba esse Esse sticker aqui E a gente vai vender, mano Pra quem não sabe, eu coloquei outras armas aqui pra tá vendendo também Uma dessas armas aqui Eu vou tá dando pra um dos meus ADM Lá no meu grupo do WhatsApp Que tão me ajudando bastante Mas isso aqui é segredo Segredo Segredo, hein Tá ligado? Aquelas coisas todas Bom, esses farms aqui vocês já sabem Esse vídeo foi mais pra tá Mostrando aqui pra vocês o meu novo investimento Que é um pouco arriscado Se vocês forem fazer, tomem cuidado Entra no melhor momento Tá ligado? E outra família Eu vou tá trazendo pra vocês Um vídeo top Em busca do adesivo Arkane Que meu Deus do céu Vocês não vão acreditar o que aconteceu Tá ligado? Esse vídeo foi mais pra tá Conversando aí com vocês Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Que tenham um bom dia aí, né, rapaziada Ou uma boa noite Tá ligado? Dependendo do horário que vocês estão vendo aí o vídeo Até um outro dia Tchau